Quero que seja sujeito homem, sem falar disso na trilha Ganha de mim, sem citar minha família Isso é difícil, sem ideologia Falar da família, você só tem pederagia Mas eu não falo mal de que tem isso sem estudo Aliás, coitado, porque ele não tem conteúdo Tem que falar isso pra ganhar batalha Você não percebeu que nessa aí cê deu falha Mano, sem estese, cê não acha feio falar mal de uma pessoa que cê nem conhece Tudo bem, eu falo pra tu, o 15 eu conheço e falo que você é um pau no cu Que não tem uma batalha E sem maldade, agora você já deu falha Representa tanta aldeia, firmão, demorou Você representa tanta aldeia que aqui cê nunca ganhou Tio, só que cê veio puxar papo de cria E vou falar que o Kant que puxou perder a tia Aqui que é um segundo improvisado Eu batei no Kant, aí Kant, cê precisa de um advogado Essa aqui é a sessão Aqui cê vem defender parceiro, só que cê é ramelão Eu nunca ganhei aqui, sem igreja Tá ligado parceiro que eu chego aqui e não dança Eu nunca ganhei, falando pederastia O pior que cê ganhou é quando cê era criança Agora que você cresceu Cê entende parceiro que nas ideias você que se fudeu Pode falar de mim, fala o que cê quiser Agora eu te mostro parceiro, cê é ralé Porque aqui eu mostro que você é ralé Os 30 segundos é meu, o round é meu E eu falo o que eu quiser Loco Aê família, a votação Barulho pra quem gostou nas cimas do Leozinho Barulho pra cima do 15 Mais uma vez pra confirmar, Leozinho 15 É, mano, aê família Deu 15, é isso então, mano, aê 15 recomeça, 30 segundos Tito do bicho Bicho, titula Oh, 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 oh Ali meu, a família Oh, oh Só que aqui o papo não é de cria Cê veio até falar que eu tô falando de família Porque tá ligado, eu sou astuto Falar da sua família, junto o Thiago e o Varenga Que eu bato em vocês tudo Cê entendeu? Essa aqui é a sessão Agora te explico, parceiro, um pouco cê vacilou Porque aqui, tá ligado, cê perdeu Agora cê sabe na minha frente que você se fudeu Porque aqui, cê fala no sapatinho Quer ganhar lá no DF, faz favor e tenta aqui ganhar de mim Isso que é importante pra você Cê sabe aqui, meu mano, nas ideias você só tem a crescer Ou só tem a perder, ou só corre perigo Ou só perde toda vez que batalha comigo Falou do Alvarenga e do Thiago Calma aí que no fistale eu te afago Vou dar uma dica para esse imbecil Junta com o Jaspion e que a inveja criu Eu sou criança apenas na idade E criança não muda minha maturidade Cê quer falar até de advogado Agora dou uma aula no improvisado Falou de advogado, volta para a missa Então vai arranjar um porque cê não ganha com justiça Cê sabe o injustiçado E hoje eu vou bater no 15 que vai ficar todo judiado Vencerou, 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 vencerou Morre, inveja criu, hein? Morre, duro, vencerou, 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 vencerou Morre, venceram, vencerou Eu não fecho com jaspo, nas ideias na semeira Eu também não gostei das merda que ele falou da aldeia Eu também não fecho com você seu escroto Porque seu otário só sobe babando o pau dos outros Eu sei de qual que a sua não compete Quer que você baba pra caralho e fala mal na internet Eu sei de qual é a sua, tudo bem na classe Você compartilhou no face, quebrei sua face Só que cala sua boca que você não tem o dom E você fez bate-papo especial pra trocar ideia com o jaspion Só que você não se comete E você sabe que nas ideias cê pede bem Fiz bate-papo com você também, eu vou te explicar Mas você é boroga, nem tem ideia pra trocar Então cala sua boca, porque você conversa Porque você bate muito, mas resolva na conversa É que as minhas ideias é um papo mais concreto Não tem ideia pra tocar com o idiota Mas fala que o idiota tá certo Essa aqui é a sessão do improvisado, vacilou Eu não perco tempo gastando um pouco de informação Tá bom, bonitíssimo O idiota tá certo, 15, você tá certíssimo Irmão, eu ganho de você também de tu Eu tô certíssimo, aqui eu mando coerente Agora cê sabe que o freestyle éficiente Porque cê tá ligado que você é um demente Eu falo que cê é um bosta Corretamente Corretamente, quer falar de corrente Quer falar de concorrente, cê é demente Você até quer falar de concorrente Te enforco com a porra da corda e também com a sua corrente Ó, toque com a minha corrente Agora eu te explico, cê não é inteligente Cê vai me matar com a minha corrente Eu honro essa porra e morro igual tiradente Igual tiradente, tá firmão aliado Hoje eu tiro seu dente e nem morro enforcado Firmão Eu tiro seu dente e não vai consertar nem com o dentista Barulho pra batalha Ah, então você assassina então Aê família Barulho pra quem gostou das imas do 15 Barulho pra quem gostou das imas do Leozinho Mais uma vez pra confirmar, 15 Leozinho Leozinho passou